Salve, salve família, MC Bruni novamente, Diego ZS, acompanha, só medo e pesado, só pedrado, ó. Sei que tá difícil, mas vai melhorar, eu mantenho a fé que um dia chego lá, Sigo da matina, acordo pra ir trampar, e lá no farol eu peço pra Deus me abençoar, e lá no farol eu peço pra Deus me abençoar. Sigo no mundão, só dando risada, eles me criticam porque eu vendo bala, quer me humilhar, fecha o vidro na minha cara, Não me leva a malpastão, disso nem precisava, não me leva a malpastão, disso nem precisava, Quero ganhar o meu, na dignidade, sem pisar em ninguém, eu quero chegar até o topo, Quem me viu chorando, vai viver sorrindo, a fé é de Jona, vai seguir é persistindo, A fé é de Jona, vai seguir é persistindo, mais uma, tá ligado? Eu tô cansado de ver o deputado prefeito roubando o que é nosso, tirando nosso direito de trabalhar, estudar, Toma atenção pra curou, mas eles não entendem que eles tão na vida boa, Mas se depender de mim um dia eu vou chegar lá, e a diferença na favela eu vou buscar, Mas se depender de mim um dia eu vou chegar lá, e a diferença na favela eu vou buscar, Tá ligado? Mais uma. Eu tô cansado de sofrer por alguém que não me quer, agora tô decidido, agora vou meter o pé, Vou partir para o bailão, eu vou pegar meu trofeidão, vou chamar aquela morena que tem um rabetão, De copão na mão, baseado na outra, ela rebolando, seduzindo a porra toda, De copão na mão, baseado na outra, ela rebolando, seduzindo a porra toda, Tá ligado? Mais uma. Acompanha. O mandão girou, ela me viu, e ficou impressionada, no toque da nave, tudo em mil, É só jet na quebrada, curtindo que os pais, a neta suave, É povo e nem entendeu nada, eu lancei, foi a fieta, na minha quebrada, Em frente de ponteira, com a traseira dependada, É que os meninos é ruim, perito, ainda problema, Avistei uma lombada, é só grau e cena, Avistei uma lombada, é só grau e cena, Aquele jeito, aí, essa daqui é do E, a realidade, acompanha, ó. O dia é quinta-feira, vai ter balina quebrada, E da caipirinha, pode ir pra que o baile estrala, É só grau de iripi, pô, coisa é por vinho, pica brava, Tama até a viatura, pensando que nós é fraco, A ru de som já chegou, os bodes chegou também, Tama atenção na novinha vida que hoje o baile tem, O menor desceu no grau e tava de pé na cruzada, O vivo olhou, e ele não entendeu nada, O vivo olhou, e ele não entendeu nada, De meio a cana quebrada, no jet, tô com a mascada, Tô fumando com o verdinho, pra metida clareada, Tô focado no progresso e tapinha, eu dando atenção, Todo dia dou meu trampo, pra lançar meu foguetão, Todo dia dou meu trampo, pra lançar meu foguetão, Mais uma...